Olá você, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP. Saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Eu trago agora uma matéria para você de bitcoin.com. Hoje dia 23 de janeiro, XRP está bem empolgada, isso é ótimo para a gente. Matéria é uma atualização de mercado por Elliman Dumbbell. Maiores movimentos, XRP salta para alta de 3 meses, à medida que os mercados de cripto se consolidam na segunda-feira. Vamos lá, o XRP passou para uma alta de vários meses em 23 de janeiro, à medida que o otimismo do mercado crescia em relação ao processo judicial entre Ripple e a SEC dos Estados Unidos. Agora são 23 e 1, estamos no dia 23 de janeiro e agora a data, a hora 17 e 17. 5 horas da tarde do dia 23 de janeiro. Após os comentários na semana passada do CEO da Ripple, Brad Gerlinghouse, muitos compraram o token em antecipação ao fim do processo nos próximos meses. Dogecoin foi outro ganhador notável na segunda-feira. XRP, anteriormente em cascata, foi um dos ganhos notáveis de segunda-feira, já que a moeda subiu para uma alta de 3 meses na sessão de hoje. XRP barra USD atingiu uma alta intradiária de 0,43, 43 centavos de dólar para começar a semana, saindo da baixa de domingo de 39,7. Nesse momento, 23 de janeiro, 5 horas da tarde, XRP está cotada a 43,15, 431 centavos de dólar, com uma alta de 7,64% em relação às últimas 24 horas. O XRP acabou de romper a casa dos 0,43 centavos. Vamos torcer que se mantenham lá, né? Como resultado do aumento do preço de hoje, o XRP subiu para o seu ponto mais forte desde 8 de novembro de 2022. Olhando para o gráfico, o movimento ocorreu após uma quebra de um teto no nível de resistência a 0,41 centavos de dólar. No momento que eu faço esse vídeo, o XRP está sendo negociado acima desse ponto. No entanto, os ganhos anteriores diminuíram, com o preço agora em, vamos lá, 43 centavos de dólar. O ímpeto diminuiu com os operadores aparentemente garantindo ganhos à medida que o índice de força relativa, RSI, de 14 dias, que está seguindo em 68,64, se aproxima de um teto de 69. Essa matéria é de Elliman Dumbbell, aqui em bitcoin.com. Esse agora é o gráfico de XRP aqui em Trading View. Estamos no gráfico de 15 minutos, XRP barra USDT. E aqui nós estamos vendo um momento agora de uma realização, 48,42,9 agora, que uma briga constante entre touros e ursos. A moeda está em uma tendência atual de alta e uma guerra se faz aqui. Deixa eu aumentar para vocês. Uma guerra está sendo travada aqui nesse momento entre touros e ursos. Um stick puxa, um sobe e desce, no momento os touros estão levando uma pequena vantagem. O gráfico, o setup que se apresenta aqui no gráfico de 15 minutos é extremamente favorável ao XRP. Percebemos aqui, média de 50 apontada para cima, a média de 20 apontada para cima, a EMA de 50 apontada para cima, a EMA de 100 apontada para cima, EMA de 200 apontada para cima, naquele setup que todo mundo gosta de ver. A EMA mais rápida liderando, depois vem a EMA de 50, que é a segunda mais rápida, depois vem a EMA de 100, a terceira mais rápida, e a EMA de 200, a quarta mais rápida. Quando a gente troca de 15 minutos para uma hora, mudando o tempo gráfico, a gente percebe que o setup continua o mesmo, com um, dois, três, quatro, cinco, seis candles, seguidos aqui no gráfico de uma hora, com um candle de venda e cinco candles de compra. Os touros dominando a cena desde a hora, meio-dia do dia 23, os touros dominaram a cena, tiveram cinco candles, onde os touros predominaram, e um candle onde os ursos predominaram, mas mesmo assim, o candle mostrando um baita de um equilíbrio, podemos dizer que está cinco a um, a partir da recuperação que começou no meio-dia, de hoje, 23 de janeiro. Então, vemos aqui uma guerra, percebe que o urso empurra para baixo, o touro empurra para cima, dá uma briga danada aqui, 6XRP agora cotada a 427 centavos de dólares, e uma alta bem expressiva no dia de hoje, bem interessante o que o XRP está propondo, uma alta nesse momento de 7% em relação às últimas 24 horas. E o que é interessante a gente perceber é que o Bitcoin está lateralizando, ele não tem influência nessa alta da XRP, a XRP por um momento está trabalhando sozinha, desacoplou do Bitcoin, e isso é importante, precisamos ver quanto tempo nós vamos ficar nessa jornada. Aqui, nós percebemos uma situação delicada, nós temos aqui um possível topo duplo, e esse topo duplo pode se configurar se a moeda não tiver força de romper essa margem aqui de 43,26. Ela bateu em 432 centavos e está dando uma recuada. O que nós podemos esperar é que para manter esse movimento de alta, a XRP tem que abrir o próximo candle às 18 horas e tem que ultrapassar essa laje que foi feita aqui. Aqui nós temos uma linha aqui básica, que é a laje atual da XRP em 432 centavos. Essa é a laje, esse é o suporte que a XRP tem que furar. Ela bateu a primeira vez e recuou. Então, vamos ver se a XRP vai ter força de subir novamente, ultrapassar essa laje, entendendo que esse suporte, entendendo que essa laje, ela é uma resistência, não é de agora, ela é uma resistência lá de trás, em 43 centavos. Lá atrás, o mercado tem memória, né, gente? Então, a memória do mercado mostra que lá atrás, nós temos uma área de muito trading em 43 centavos, mas muita coisa. Não vai ser fácil a XRP furar essa laje. Veja que ela tentou agora, ela bateu na laje e foi negada. Então, essa resistência é muito forte. E óbvio que a XRP furando essa laje, pode ser que ela não fure hoje, mas ela furando essa laje, a gente sabe o que acontece, a laje, que é resistência, vira suporte, e depois a XRP volta nesse suporte, que vai ser, se transformar em suporte, que hoje é uma resistência, ela volta aqui para depois ter força e retomar a sua jornada. Então, é tudo o que a gente espera, né? Que a XRP faça esse movimento aqui e vá buscar a justiça do preço. Nesse momento, o que nós temos é exatamente isso, né? O que nós temos é a XRP presa nessa super laje que vem de muito tempo, que é essa resistência aqui violenta em 43 centavos. Caso ela rompa essa resistência, essa resistência vai virar um suporte que vai segurar a XRP, provavelmente, para a XRP e buscar a justiça do preço em 45 centavos, 48 centavos, uns 50 centavos, e aí o céu é o limite, né? O mercado é que vai dizer para onde a XRP vai. Nesse momento, a XRP precisa reunir forças aqui, os touros precisam reunir forças, empurrar a cotação, empurrar a moeda para furar essa super laje que é essa resistência aqui bem, bem grande que vem lá de trás. Vou até mostrar para vocês aqui, vou abrir o gráfico para vocês perceberem. o gráfico de um dia. O que eu estou falando aqui dessa resistência? E vocês vão notar, olha isso aqui, olha isso aqui, lá atrás, dia 19 de maio, tem muito negócio, aqui tem negociação. eu vou mudar, vou botar o gráfico menor, quatro horas. O gráfico de quatro horas a gente consegue ter uma noção mais apurada. Diminuindo aqui, para vocês entenderem. aí nós vamos ver como tem trading nessa região. Estou aqui no gráfico de quatro horas e aí nós percebemos como tem trading aqui, 22 de maio. Olha, no dia 22 de maio, como que nós tivemos no mês de maio, de 2022, como nós tivemos negociação aqui, depois teve uma desabada da moeda, ela desabou. E aí a gente vê aqui, opa, aí a gente vê aqui que ela, depois tem outra área de trading aqui, nesse primeiro de outubro, no meio de outubro, meio de setembro de 2022, tem um congestionamento aqui, mais trading, mais exchange, mais confusão, mais negociação nas exchanges. Aqui em 21 de outubro, mais negociação, depois nós temos uma pequena confusão aqui em novembro. Tudo na área de 43 e é onde nós estamos agora, 4307, brigando para romper essa laje. Vamos diminuir aqui o tempo gráfico, trazer para 15 minutos, que é o que a gente consegue visualizar melhor aqui, aumentando aqui para vocês, trazendo para cá, tudo bonitinho e esperando a movimentação da XRP. A XRP está com muita força, muita força no dia de hoje e vamos ver o que a XRP está preparando, nesse momento. 4305, tem que ir buscar essa laje em 4327 para poder a gente ver qual vai ser a direção que a XRP vai tomar. É isso, estamos hoje na expectativa, a XRP desempenhando muito bem, uma alta bem interessante, se desacoplando do mercado de criptomoedas, que isso é muito importante para a gente. você sabe que esse conteúdo é educacional, aqui eu trago a informação, o que você vai fazer com essa informação é uma responsabilidade sua, você vai aprender o que eu estou trazendo para você, vai pesquisar, vai validar, vai criticar as fontes e por sua conta e risco vai decidir o que fazer no mercado de criptomoedas. Ok? Esse conteúdo é educacional que nunca será dada indicação de compra ou venda de algum criptoativo porque eu não sou consultor financeiro. É isso aí, galera, um grande abraço para você, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho para você receber o conteúdo, o aviso do conteúdo sempre que for postado aqui no canal. No mais, a gente se vê na jornada. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Cleo! Tchau, tchau.